Estou frio, agora estava aí na... Está o peneu frio ainda. Acabou de meter. Já estava a testar. É que o Pernambuco tem logo outro comportamento. Agora já saiu aquela goa... O quê? Está tudo. Não é? Estou frio, está tudo bem? A gente está aqui. Está tudo bem. Estou frio. Estou frio. Estou frio. Estou frio. Estou frio. Estou frio. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Olha quantas horas é que você está fazendo a dizer isso. Que categoria. Estava mesmo com mais amigos com a Fono. Espetáculo. Olha a nossa fogueira. Ali é que está mais quente. Ai, mete aqui a mão. Vai cá a mão. Ai, ai. Ai, amigo. Bandeira. Estão a puxar. Estão a puxar a frente. É 1600. É 1600. Caramba. Também lindo. Mas a gente já está. Outra vez ou outra. E apanhou-la ao caso. Não é? Não sabe ler. Não sabe ler. Não é de 16. Olha, mas agora. Quantos cavalos aqui se tem? 150. Aí eu percebam eu a porta. Não passei um bo pageф. Ele não perdeu a barriga. Ah, tudo é uma luta. Quando parece p藤 em maravilha. O que a dia? Estava mais agora. Mas quase quente se haja apanhar. Agora fica em epoxy. Ah! Mas isto está aqui. Mas isto está aqui de baixo. Olha, mas isto está aqui isolado. Foi ele? Pronto. Não, mas já arrebentou a outra de baixo. A outra de baixo. Ai, e por causa deste... Para a bateria não fazer isto. Para me trouxer isto. Podemos ajudar aqui qualquer merda. Não, já sim. Claro. Ai, ai. Mas conta-se. Ai, ai. Vamos chapinhar para a bateria em baixo. Não, olha, espera aí. Uma ideia de uma que vais começar a dar isto. É tirar a dimensão da bateria de forma que ela faça.